No final de semana para São José, caímos numa quadra do tamanho da nossa quadra, dos padrões da nossa quadra, e contra Luiz Alves perdemos 4x1, contra o Havaí perdemos de 8x2, mas daí eu deixei os titulares descansando, e joguei contra, que era a cartada final, contra o Recrearte, que era Camboriú. E no jogo final, nós era mais forte do que eles, tinha mais time, e conseguimos ganhar 6x3. Nossos meninos jogaram muita bola, todos os meninos, até trouxemos as imagens aí para o pessoal ver, e classificamos para a quarta fase do estadual. Os meninos estão jogando muita bola, apesar de a gente não ter local para treinar, treina num lugar, treina em outro, treina em tudo que é ginásio, mas agonizados a mostraram que tem personalidade, e estão jogando muito o futsal na categoria sub-11. Então, classificado para a próxima fase do estadual do sub-11.